você não precisa comprar curso nenhum de score tudo mentira técnicas de score tudo mentira tudo mentira a gente o score de crédito muitos se perguntam muito se perguntam o que que eu posso fazer com meu score de crédito né eu sou uma pessoa que vive todos os pontos possíveis de score estava falando isso hoje para o andré barroso o score de crédito é muito além daquilo que vocês imaginam que seja o score de pontos as notas de crédito são muitas variantes que não tem conta a se fazer de tantos pontos que existem em cada pontinho do score para gerar um ponto um ponto no score vocês não têm noção a quantidade de variantes que é feita para fazer o cálculo de apenas um ponto um ponto para chegar no score o sexo nascimento idade e-mail telefone celular telefone fixo onde você mora a cidade sete bairro rua região é tantas versões variantes que tem um score que nós queremos pesquisando pontos e pontos e pontos para chegar numa conclusão oficial do score e aí as pessoas me perguntam leandro o que que eu consigo fazer com o score do serasa e boa vista é uma pergunta que teoricamente não está certo de ser feita porque com score de crédito nunca que se pergunta para uma pessoa ou jamais deveria existir essa pergunta o que que eu consigo fazer com o meu score não é assim que funciona o score de crédito ele não é o fator predominante se vai aprovar ou não crédito o score de crédito as notas que dão ao score de crédito são notas baseado ao comportamento do seu cpf a sua saúde financeira ontem eu mostrei para vocês meu score um score 600 e pouquinho eu vou abrir para vocês verem aqui o que aconteceu com o score de ontem para hoje vocês vão ver comigo aqui agora isso não será depois vou mostrar boa vista para vocês o que acontece conforme você se você se movimenta perante ao mercado você mostra o mercado quem é você você vai ter as suas notas baseado ao seu comportamento ontem vocês viram 600 e pouco meus pontos score hoje vocês estão vendo meu score 710 isso tudo você não precisa comprar curso nenhum de score tudo mentira técnicas de score de crédito é apenas o seu comportamento do seu cpf se você é uma pessoa controlada não fica apertando o botão em tudo que ver você pode ter certeza absoluta que o seu score vai subir observe o meu score vocês viram ontem na live e hoje vocês estão vendo meu score novamente e paz vem vocês hoje foi feito um pedido de um cartão de crédito para mim e meu score não caiu e eu duvido pessoal eu duvido se você trabalhar o seu score direitinho o seu score não vai chegar a uma quantidade de pontos como o meu aqui para ajudar vocês naquilo que vocês buscam já vou explicar para vocês a diferença de ter um score e não ter um score e o cara tem um score ruim e o score ótimo que é o meu caso o meu score pulou para o ótimo pode ver que uma perninha dele passou para o lado de cá do verde tá ótimo né então o que eu quero deixar para vocês claro aqui é que vocês tendo uma saúde financeira controlada vocês terão sim as suas notas de crédito equivalente àquilo que o mercado quer baseado ao seu relacionamento e a sua reciprocidade com as instituições financeiras vocês vão ouvir muito falar de reciprocidade né observa lá o meu que meu exporta no ótimo lá acima de 700 eu sou ótimo né então meus corta 710 eu estou na classificação ótimo seu score aumentou em fevereiro 50 pontos dá uma olhadinha gente meu score ontem 660 hoje 710 dá para vocês verem aí e dá uma olhadinha no meu score de pontuação lá atrás ó 655 710 isso pode cair pode como aconteceu aqui agora no mês de dia 2 de fevereiro caiu 20 pontos depois subiu 7 depois subiu 50 isso aqui é legal de se ver é legal de se ver pessoal que mostra uma coisa para mim leandro para vocês que tem um score que se você trabalhar direitinho né o seu cpf não deixar ficar vendo consultas excessivas no mercado tudo que vê aperta o botão né e igual você vê esses fariseus aí na internet falando aperta o botão centro dedo solicito cartão cartão fácil aprovação então quando você cai nessas armadilhas dessas pessoas você acaba entrando o seu score nesse colapso você deixa o cpf ao pá explodir não pode fazer não pode fazer isso qualquer cartão de crédito não é qualquer cartão de crédito se você busca pela uma conta corrente boa busca pelo cartão de crédito bom porque que você quer um cartão ruim né então é muito comum você ver internet esses fariseus falando assim foi aprovado no cartão fundamental faça aprovação você vai lá e pá clica não é assim que funciona se você quiser ter seu score bagunçado você pode fazer você quiser ter um score controlado não faça isso né E aí você vai ver que o seu score o seu comportamento perante ao mercado vai mudar a sua linha contínua ela vai sair de assim vai subir assim tá então dá uma atenção legal para o seu score que vocês vão ver que isso melhora para você tá e isso gente naturalmente você não tem que fazer nenhum esforço a não ser cuidar da sua saúde financeira nada você não tem que fazer nada 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 a única coisa que você precisa fazer é cuidar da sua saúde financeira é difícil fazer isso não é difícil não tem problema nenhum você pedir dois três cartões não tem problema quatro cinco não tem nenhum problema você pode pedir na verdade quantos cartões você quiser boa vista oitocentos e trinta e seis olha que maravilha de score olha isso gente beleza agora observem comigo oitocentos e trinta e seis no boa vista setecentos e dez não será tá diferente eu tô ótimo lá tô ótimo aqui então assim tá pau a pau os dois melhores bancos de dados serasa e boa vista eu estou pau a pau ontem eu tinha três mil e 100 de limite na Riachuelo hoje tô com três mil e novecentos eu não uso a Riachuelo como que foi dar aumentar limite para mim de de três novecentos de três e 100 para três novecentos o score aumentou hoje tem alguma coisa a ver não é o e-merick teve 15 mil alterado agora no c6 bank 15 mil e-merick foi aprovado hoje no c6 bank 15 mil reais vamos lá olá anderson e-merick tudo bem nosso contato é referente à solicitação de aumento de limite disponibilizamos o valor de vinte mil reais do cartão de crédito o limite está somado a aplicação do cdb crédito cinco mil tá falando que ele colocou 5 mil naquele cdb com investimento correto portanto caso realize o resgate o total será reduzido do cartão para 15 mil reais em até dois dias o seu limite estará disponível ou seja o anderson e-merick ele colocou cinco mil pegou o black agora ele pode tirar os cinco mil que o c6 bem colocou para ele 15 mil reais no black por conta própria o anderson pediu o aumento o banco atendeu deu 15 mil no black sem ele tirando cinco mil ele tem 15 mil no black agora o anderson fazendo isso o score dele cai se ele retirar o seu investimento mas de jeito nenhum se o anderson usar o black 16 bem que melhora o score dele a nota de crédito do anderson no serasa é um percentual se o anderson anderson você consegue me enviar seu seu serasa você consegue mandar para nós ver aqui para nós podermos analisar seu score do serasa o pessoal ver como foi que você conseguiu esse cartão com limite do serasa e acontece o score ele é o comportamento daquilo que é e o meu foi para 161 mil para cima no c6 bem que mostrei para vocês ontem o do anderson 15 mil daqui dois meses gravem isso hoje nós estamos dia 17 de fevereiro 18 gravem isso 18 de março 18 de abril para cima vou pedir para o antes mostrar o limite dele de novo c6 bem o comportamento